Esse agora para o LED. Aperta duas vezes em seguida. Para terminar é duas vezes também. Engraçado, eles colocam 100 jogadores em uma partida e você não acha quase ninguém. O mapa é tão grande, até porque se não fosse grande ia ser enjoativo. Seria um mapa pequeno. É. Não, depois você está jogando com aquela estrela harmonizando ainda, não está? Estou. Então pega a perma que a minha, que é a minha que eu estou, ela não tem o alcance muito grande. A questão, a questão é eu ter que destravar, né? Só falta mais um então, eu estou no 29. Não, não. Não, não. Eu acho que eu levo que eu levo que eu não tenho aqui. Eu acho que eu levo 35 se eu não tenho. Eu já peguei 40. Treine enquanto dá. Você vai para o campo de batalha já já. Eu vou jogar um pouco a MP5 para ver se é boa. É. Nossa senhora. Pô, até que é uma arma rápida, hein? Porque aquela MP4 é boa, só que ela é muito grande. Além de tomar tempo, toma precisão também. A preparação acabou. Hora de ir para o Warzone. Eu não sei se eu fico com ela. Vou jogar um pouco com ela para ver como fica. A MP5 geralmente é assim. Não sei se está diferente o nome. Asegurem grana completando contratos, pilhando ou eliminando autos. Marque um pouco de aterrissagem. Você vai na frente. Por que eu não mudei ainda? Está realmente. Vou jogar um pouco de aterrissagem. Eu não mudei ainda, vou deixar na M4 e depois eu mudo. Nossa, eu vim cair logo nessa região. Olha o helicóptero ali, está aqui em cima, só que está cheio de cara. Olha o helicóptero ali, está aqui em cima. Sobe o ataque! Sobe o ataque! Está cheio de cara, não dá para ir! Já era o helicóptero? Vai, vai, vai! Estou de carona! Uma equipe inimiga está rastreando você! Cuidado! Nossa, o helicóptero já está fumaçando! Vamos! 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 Tem que ir mais alto, mano! Se for baixo, o cara te acerta! Vamos! 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 É uma noja. Você despistou os rastreadores inimigos. Muito bom. Você morreu. Você quer ficar num lugar cheio de caro? Ante inimigo ativo. Extração apostos. Marque uma ZA para coleta. Pô, ruim de ficar pegando aqui. Você fica muito vulnerável. ...eita angra. ...eita angra. A gente vai com a blanqueta. ...eita angra. ...eita angra. ...eita angra. Eu peguei tudo Enquanto você tá lá matando, eu tava saqueando tudo. Tem que pegar do outro lado lá agora. É porque esse lado eu não fui ainda. Eu não fui ainda. Ai, eu fui lá. Eu não fui ainda. Eu vou mandar um vant lá em cima da torre. Ataque aéreo, a postos. Aqui é Phoenix 3, ataque a caminho. Ataque aéreo, a postos. Aqui é Phoenix 3, ataque a caminho. Matei o cara só na coronhada, cê é doido. Ele tava aí? Não, tava com escudo. Não, velho, você tem dois, tinha uma de perto de mim, ó. Cara, que arma lixo, velho. Só tem 30 balas, sai doido. Não, é só daqui mesmo que eu tô. Olha o caminhão que o cara tava ali. Tinha um cara se escondendo com aqueles escudos aqui. Nossa, eu dei tanta coronhada nele. Eu já morri, velho. O desgraçado tá escondido ali, ó. Atrás de alguma coisa. Help me. Aqui, ó. Tô contigo. O cara tá de sniper lá. Pode ser que ele apareça aí. Pera aí, eu vou pegar um lugar de sniper ali pra poder me derrubar ele. eu tô atento, né? Eu tô 100% na records de atacado de foda. Eu tô 100% na 100% na foda. É, ó. Eu tô tentando pra poder me derrubar ele. Não, porque o cara tá ali numa besta aí, né? Ela tá ali numa chira você. Ai, mano, ele tá aí daí até o baixão, né? E aí, mano, ele tá aí, tá aí? Onde ele tava? Lá em cima, que cara lá em cima. Olha ele lá. Tira aí, ó. Tira aí, ó. De coisa? O que ele tava tá aqui? Lá em cima, porque cara tá aí lá em cima. Já era. A granada que você tacou mostrou a indicação dele. Se fodeu. Até que nessa daqui tá boa, mano. Já matei uns 4 aqui. Ah, vai se lascar, rapaz. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Tem um cara pousando aí, ó. Cadê você? Nossa, desgraçado, velho. Ele tá escondido aí atrás das caixas. Ó, um matou ele. Tem uma mulher aí que matou ele, ó. Ela tá correndo entre as caixas. Pegou o carro. Toma cuidado, acho que tem mais inimigo aí nessas cabanas. Quase morri. Bant inimigo ativo. Bant aliado no céu, atrás deles. Eu vou levantar um bonte aqui. Tá quebrada na direita. Fica. 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 Você está morto? Me salva aqui! Caramba, morri! O cara de lá de cima da torre me matou com uma arranjada! Vamos detonar geral! Estranho. Maravilha. Não estou com medo. Eu vou me derrubar. Que merda, velho! Você é doido, mano! É que na verdade tem que pegar uma arma mais rápida. Essa MP4 demora pra mirar. Que é pesada. Veio que é MP5. Eu troquei. Ah, já mataram o cara que eu ia matar. Vou ver se eu acho meu dinheiro aqui nas montanhas. De onde eu morri mesmo? Nem lembro. De onde eu morri mesmo? Nem lembro. Peguei meus malotes. Vamos ver se essa MP5 saiu. Porque aquela MP4 é muito demorada, velho. Nossa, peguei o malote de um cara que morreu aqui. E aí? Nossa, velho! Tô tomando bala. Só um caralho, esse homem. Soldado inimigo por perto. Mas eu não estou tomando bala. A-'não da deus! Um, dois, um", e dois, um. Um, dois. Um, dois, um... Um, dois, um. 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 Um, dois, um. Um, dois, um. Um, dois, um. Um, dois, um. O soldado e o inimigo por perto. 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 Quase que eu derrubo ele Eu acho que ele está com vantagem Olha ele ali Arma de merda, acabou a bala Arma é boa, só que a bala é muito curta Arma é boa 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 Já caiu o fogo hein Eu vou fazer o que? Parece merda Ou eu tentar matar ele ou eu morrer Não tem o que fazer Parece que nem merda no chão Comprar um... Dá um... Ah Bom Ah Ah Crição Eu tenho um O Três dias Nossa, perdi todo o meu dinheiro Você é louco Nossa senhora, que merda que eu fiz agora Não, é a única coisa que você vai fazer É cair e cair o dinheiro E você tá caindo e fiz patifuno no chão Não, é que eu apertei bola Pra ativar o paraquedas E esqueci Eu fiz toda a minha grana Você é doido Não, e Vou recuperar meu dinheiro Vou cair na onde eu morri Não Atenção, recorte o inimigo chegando Derrube ele e pegue dinheiro Minha grana de volta Vai sair daí Vai sair no vídeo a cantoria dela todinha Eu vou começar a usar arma leve agora Porque você pode ver os caras matando isso facinho com arma leve E essas armas pesadas demoram pra sacar Não, mas os caras matam Eu morro pesado Porque os caras pegam essas armas E tiram tudo Aí os caras matam E os caras matam Que legal né Como é que tu põe de 500 mil pra 100 mil 500 mil mano Você tá doido Eu tô com 156 mil Não, mas tu tava com 500 mil Morreram né Pra fazer o que Tu perdeu toda a grana Que se espatifante Esse cara do aeroporto aí Me matou direto Eu pulava Eu pulava pra tentar matar ele Só que o cara vinha pela sombra Porque tem essa questão também Eu falei Nossa que bosta Não, é sério Eu perdi morrendo Porque a cada vez que você morre é 100 mil Tá dizendo nada do demônio Tu viu Tu viu o pejama da face Já enfiou a bala em você Ah, eu não consegui bater em mim Batei 10, mas tô pronto 5 Ah, casar uma ruim também não é embaçado O que que é marro que eu Tá vendo o helicóptero ali Se derrubar você ganha uma pontuação Vai, bora traindo eles Aê, o bicho tacou do meu Aê, o bicho tacou do meu O bicho tacou do meu Tem que tomar cuidado que ele tem Aê, o bicho tacou do meu Aê, o bicho tacou do meu Aê, se a gente estoura aquele helicóptero É uma pontuação Tem que andar com lança-míssel Vou ver o que dá pra pôr nessa arma Nossa, ainda fechei com 200 mil 240 eu acho Eu peguei E aí